Romanos 2, vida por inteiro nas mãos de Deus, vida que segue. Todo mundo aqui conhece o versículo 1 e 2, quando fala sobre o culto racional, que tem a ver com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o versículo seguinte que fala para a gente não se conformar ao que acontece no mundo, mas para a gente se transformar conforme a renovação do entendimento. E aí Paulo vai dizendo como deve ser a conduta dessa vida por inteiro nas mãos de Deus. E aí, em vez de oferecer animais mortos, o cristão deve se oferecer vivo para Deus. Como isto se dá? Através do corpo. Tem gente, ah, porque Deus só quer o coração, não, é só a minha alma. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é através também do corpo. Assim fazendo, experimentaremos a misericórdia divina e Deus se agradará de nós. Para isso, precisamos nos livrar de toda a contaminação que o mundo difunde em nossa direção. Olha aí, ó. Se isso acontecer, seremos transformados por Deus e veremos que a vontade divina é boa, agradável e perfeita. E essa é a parte legal. Não é que a vida vai ser boa, agradável e perfeita, mas que em meio a uma vida tortuosa, com problemas, lágrimas e crises, você vai ver que a vontade de Deus, mesmo em todo esse sofrimento, é boa, é agradável e é perfeita. E para você ver assim, você tem que ter a mente transformada. Porque se for com o olhar do mundo, imagina, com o olhar do mundo, João Batista é um derrotado, perdeu a cabeça. Com o olhar do mundo, Jeremias é um ministério fracassado, pregou 40 anos e ninguém se converte. Se nós olharmos com o olhar do mundo, Jesus é salvador de quem? Ele não salvou nem Ele mesmo. Percebam que assim, com o olhar do mundo, a gente vê vitória como derrota. Mas com o olhar da palavra, com o olhar espiritual, a gente vê como palmicilas, presos, açoitados, adorando a Deus. Por quê? Porque eles não veem a vontade de Deus como algo ruim para eles, mas como algo bom, perfeito e agradável. Mesmo que aos olhos do mundo pareçam. Coitado de Paulo, né? Depois que ele se tornou cristão, o camarada tinha uma vida tão boa, tão confortável, mas agora ele se deixou levar por essa fantasia deles aí. Agora apanha, é preso, sofre, doente, um monte de problema. Entendeu a diferença? A pessoa falou sobre Jesus, né? Aí, pensando assim, uma vez a minha sujeita falou assim, Ti, eu sei que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele deu, Deus deu seu único filho por nós, né? Mas assim, quando Jesus estava ali, na cruz, ele podia muito bem, tipo assim, ah, eu não vou morrer não. Ele podia muito bem continuar. Mas não, ele deu a vida dele. Exatamente. Por nós, no caso. Sim. Por nós. Mas imagina se ele não, por exemplo, Davi, ele podia acabar com tudo na hora. Ele tinha o poder para isso. Eu, por exemplo, se eu fosse Jesus, eu tirava os dois braços, sentava a mão naquele outro que estava na cruz, fazendo a hora com a minha cara. Só que... Ah, entendeu? Mas Jesus não é igual a mim, não. A profecia tinha que se cumprir. Tinha que se cumprir. Então, a profecia se cumpriu e ele foi à direita do páscoo. Exatamente. Então, assim, imagine se Jesus estivesse conosco aqui, nos dias de hoje. Aham. Seria uma coisa meio esquisita, né? Mas imagina assim, né? Eu errei. É estranho, né? Eu errei. Eu errei em Cristo. Ah, eu errei em Cristo. Aí, olha. Vai lá na igreja dele. Olha o que acontece. Meu, olha. Sei lá. Eu nem procuro essas coisas na internet, não. Então, nós percebemos que se a mente não mudar, nós não vamos ver que a vontade divina é boa, agradável e perfeita. Pois não conseguiremos ver se estivermos contaminados com a mentalidade do mundo. Se assim fizermos, conseguiremos humildade para não pensarmos. Além de nós. Ou seja, transformou a mente. Então, a gente vai ter humildade para não pensar de nós mesmos, além do que realmente somos. Nem melhor, nem pior que os outros irmãos. Mas quando fala aí transformados com a mentalidade do mundo, a nossa mente exige-se, tipo assim, como se fosse virar uma chave, né? Você tem uma mudança de mente, assim, por exemplo. É... É... É branco ou uma cidadã? É branco ou uma mudança de mente? Bem, olha só. Digamos. Se fosse como uma ignição, beleza. Mas a questão não é essa. A questão tem a ver com substituição. É aquele caso. Por exemplo, quais são os valores que o mundo passa para a gente? Manda quem pode, abedece quem tem juízo. Os valores do mundo. Quem, por exemplo, você vale quanto você tem. Os valores do mundo. Você está em alta. Então, você é abençoado. Então, o que acontece? Esses são os valores do mundo. Quando você substitui esses pensamentos pelos pensamentos do reino, você vai ver. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio. Entende? O rei da glória é colocado num berço. Que não é um berço. É um lugar de botar comida de bicho. Entende? Então, observa bem. A sua mãe estava no lombo de um animal, grávida. Entende? Não tinha lugar para hospedar o cara. Ele vivia da oferta das mulheres. Ele mesmo disse. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha lugar para ser sepultado. Precisou da sepultura de alguém. Então, observa bem. Na lógica do mundo, pô, quem é Jesus na fila do pão? É. Então, quando a gente substitui os pensamentos, aí fala como Paulo. Por amor a Cristo, eu sofri a perda de tantas coisas. E as reputo como nada pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Aí é que está a questão. É como, por exemplo, eu fico brincando aqui falando com vocês sobre a questão de melhorar de vida aquele negócio todinho. Só que numa escala de prioridade, eu fiz uma escolha. Tem algo que eu não estou disposto a perder. E eu estou disposto a perder as outras coisas durante a minha caminhada de vida para não perder isso. Não sei se dá para perceber. Isso tem a ver com o quê? Com o modo de pensar. Porque no modo de pensar do mundo, o que você pensa? Ah, esse negócio de igreja não vai me levar a lugar nenhum. Eu vou é cuidar da minha vida. Percebeu a situação? Então, é uma questão de você substituir pensamentos. De você encher a sua mente, lembra, transformados pela renovação do entendimento. Você vai se alimentando daquilo e você começa a pensar diferente. Por isso que boa parte das pessoas na igreja não mudam. Porque não são os valores cristãos que estão na cabeça delas. São os valores do mundo. Elas vão para lá, elas sentam no banco, elas cantam louvores, elas pedem oração. Mas os valores que estão na cabeça deles não são esses. Por isso que um ferra o outro. Por isso que um dá rasteira no outro. Por isso que um prejudica o outro. Por isso que todo mundo só quer o culto cheio. Por isso que se for bel, o pastor vende alma para o diabo, quando perder medo, a igreja é crescer. Entende? É uma expressão que eu estou usando, que é o seguinte. Ou seja, para a igreja crescer, eu faço qualquer coisa. Entende? Então, é esse tipo de situação que são valores do mundo. Agora, se a gente pensar igual o mestre da Galileia, a gente abre mão da glória, e desce até o mais fundo. E é Deus quem exalta a gente. E até lá, é tapa na cara, é açoite, é prisão, é cuspe, um monte de coisa. E então, se assim fizermos, conseguiremos humildade para não pensarmos de nós além do que realmente somos. Nem melhor, nem pior que os outros. praticaremos nossos dons e usaremos os nossos talentos e habilidades para a glória do Senhor e a edificação dos nossos irmãos. Você vai reparar coisas como, por exemplo, os versículos que falam sobre os dons. versículo 4, aí você, do 4 ao 8, aí depois as virtudes da nossa caminhada, o amor que deve ser sem hipocrisia, o fervor no Espírito servindo ao Senhor. E a gente vai vendo, inclusive, o cuidado com os irmãos. Nossos relacionamentos serão profundos e transformadores. Honraremos as pessoas, seremos cuidadosos, decidiremos viver com alegria, sorrindo com quem sorri, chorando com quem chora, além de conseguir conviver apesar das diferenças. Se renovarmos nossa mente na palavra de Deus e experimentarmos sua vontade, conseguiremos abençoar quem nos persegue, o que é difícil. E deixaremos quem nos faz mal por conta de Deus, sem vingança nem desejos ruins. Se preciso, fazer o bem para quem nos faz mal. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Entende? E aí o cara se confunde, porque ele pensa assim, caramba, o cara não se vingou de mim. Pelo contrário, o cara ainda me abençoou. Entende? É o sacrifício vivo, é a entrega por inteiro, é a decisão de não se contaminar. No final das contas, será a vitória contra a maldade. Inclusive, a nossa própria maldade. Como? Apenas fazendo o bem. O versículo 21 diz o quê? Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É uma vida de entrega. Sem a preocupação com o ego, mas com o foco no propósito. Lembra? Ser conforme a imagem do seu filho, Romanos 8, 29. Beleza? Vamos para o 13? Então vamos lá. E hoje é o meu filho? São 9h36 ainda. É a cena. É a cena. É a cena.